E um laudo pericial irá apontar as causas de um incêndio que destruiu uma viatura da PM na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Irapuru. A gente tem imagens para te mostrar, olha só pessoal, essa grande quantidade de fumaça, viu? O veículo fazia parte da área da terceira companhia que fica em Oswaldo Cruz. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Rodoviária estiveram aí no local para conter as chamas e também para auxiliar. Olha só como é que ficou a viatura depois que o fogo foi extinto, depois que conseguiram apagar o fogo. Por sorte, ninguém se feriu, o trânsito no local ficou complicado por um período, mas já está fluindo normalmente.